Policiais rodoviários interceptaram um arsenal em uma estrada do Paraná. As armas seriam entregues a criminosos de São Paulo. Dois homens foram presos. O armamento era transportado em um automóvel com placas de São Paulo, conduzido por um homem de 27 anos, morador da capital paulista. Ele foi abordado na PR-323, em Cianorte, noroeste do Paraná. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista apresentou nervosismo excessivo durante a abordagem. A polícia informou que, possivelmente, o veículo já teria sido utilizado para transporte de outros ilícitos. Foram apreendidos 20 fuzis 556, 100 munições do mesmo calibre e 24 carregadores. Ainda de acordo com a PM, cada fuzil é vendido por até 20 mil reais entre os criminosos. No momento que os policiais estavam em conversa com ele, chegou uma mensagem no celular, o qual foi possível verificar ali, sem destravar o celular, que alguém teria avisado eles, que não era para ele passar naquele momento, naquele ponto específico, porque estava tendo uma operação policial. Aí os policiais fizeram uma revista momentânea ali no veículo, não identificaram nada de lícito, e com o apoio do cachorro foi possível localizar o fundo falso no porta-mala do veículo dos 20 fuzis ali do calibre 556. Horas depois, um homem de 36 anos também foi preso em Arapongas, no norte do estado. Ele seria o batedor e trafegava pela rodovia para informar o comparsa sobre a presença policial. Após as prisões, os suspeitos relataram que as armas foram adquiridas em Guaíra, no Paraná, e seriam entregues para facções criminosas em São Paulo. Então, vamos lá.